Não segura esse coração de viada antiga, meu bem, porque trago novidades, DJ, solta o som! Ei, você! Cansado de chegar na academia e perceber que o seu bumbum faltou? Que depois de cinco meses trabalhando os glúteos, eles continuam mais insignificantes do que o seu salário? Seus problemas acabaram! Autenticamente falando! Espera aí, Brasil! Ó! Com as leggings! Vai aplaudindo o que eu falo depois! Com as leggings! Com as leggings! Com as leggings! Coloque a sua bunda pra cima e deixe que a única poupança negativa seja qual, a do seu banco... Vem, Stella! Vem, Stella! Que maravilha! Meus pelanquetes, vocês arrasaram! Arrasaram! Agora sim! Nós somos uma academia cheia de abundância! Vou dizer pra vocês, estou arrependido! Coisa mais horrorosa! Desde quando os meus alunos precisam de uma legging fake pra malhar? Meus olhos sangram! Abinho, calma! Tem legging masculina também, tá? Depois eu te parceiro uma! Ó, Deque, você tem certeza que essa aqui é masculina? Porque... Tá apertando aqui, tô achando que eu vou ficar infecto, viu? E seja pro seu bem! Você sabe que eu tô até gostando? Porque tá me apertando tanto, mas tanto, que daqui a pouco eu fico sem ar, desmaio, e aí não vou mais precisar olhar pra cara de vocês! Olha que delícia! Ah, não, não! Pra mim não tá apertado, não! Porque eu já sou a Gegê! Uma grande gostosa! É! Isso não dá pra nós! O quê, gente? Tá bizarro isso! Eu não acredito que vocês caíram nessa! Olha, o que caiu foi o pix da Estela nas nossas contas! Ela tem um jeito tão fofo de convencer as pessoas! Não fala isso, eu fico com vergonha! Porque que eu sou boa, todo mundo já sabe! Mas dessa vez tinha um propósito! Nós vamos receber aqui uma figura ilustre! A Miss Bumbum retirou! Eu tô mais perdido do que jovem sem wi-fi, não estou entendendo! Meu amor, a gente tem que convencer Miss Bumbum de que a gente malha a bunda aqui na Academia Milton! Agora, com as bundas de vocês, Xoxa, como é que eu convenço? Pô, Xoxa, Estela, ou outro! Não pode falar do corpo dos outros assim! Não, não é você não, ursão! Você tá fora desse rol, porque em você tudo abunda! Pois saiba, meu amor, que a minha aula bunda que abunda, ela foi sucesso no meio! Não no meio da bunda, vocês entenderam! Ei, ó, não ouse dar sua aula! O quê? Eu quero saber por quê? Lógico, meu amor! Olha aqui esse exemplo! Aqui, o que vocês estão achando desse exemplo? Não podem nem ver porque ninguém trouxe lupa! Como é que eu vou dizer pra ela que aqui malha a bunda... Olha, sua bunda é tão espremida, Binho, que parece que você coloca supositório sabor limão! Vinha com sabão? Então, já sabem, quando a Miss Bumbum chegar aí, quero todo mundo quicando essa rabeta mais do que bola de criança em quintal! Então, ó, já começa agora tudo!